Música Hoje falamos sobre a importância de uma prorrogação do cadastro de reservas para que a gente não tenha falta de professores no segundo semestre e para que a gente possa deixar a secretaria organizada para o próximo prefeito em janeiro. Isso é muito importante. Falamos também sobre a questão das férias, das cuidadoras. É muito importante encontrar um caminho legal, uma justificativa para que as cuidadoras que são credenciadas e percebem um salário muito baixo tenham o direito a férias em julho e essa é uma questão humanitária até para que elas descansem e voltem em agosto com toda a energia para ajudar a construir uma educação pública gratuita e de qualidade. Música